Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Continuando aí a atualização da coleção, dessa vez vão ser os de O Boticário, tá bom? Vou ser bem breve, assim, só apresentando mesmo, tá gente? Pra não ficar muito longo aí o vídeo. Começando com os splashes, o Nativa, o Nativa Espada, tem aqui o Jasmine Sambaque, tá bom? Esse bonitinho aqui, Jasmine Sambaque. Também um que tá no projeto Seca Frasco aí, o Flor de Ameixa. Também tem o Bonilha Real, também Nativa Espada. Tenho o Rosé também, essa mesma linha. Da linha Dreams, o meu maravilhoso aí que eu super amo, Viagem Encantada, Jardim de Mistérios, Amor no Ar, Espelho Secreto e Filtro dos Somos. Esses são os meus splashes, tá bom, gente? Vou continuando aí o Linda Felicidade. Também tenho o Linda Tradicional e o Linda Radiance, tá bom? Aí da linha Capricho eu tenho esse Date Night aqui, olha, tá? Esses dois tirozinhos aqui. É da linha Infanto Juvenil, mas eu gosto desse cheirinho, tá bom, gente? E também o Be My Self. Da linha Acordes, tenho esse aqui, olha, o Harmonia e também o Tradicional. Dois maravilhosos que eu super sou apaixonada por esses cheiros elegantes. Aí tenho aqui, olha, o da linha Glamour, o Secret Black, o Fever, o Fever, o Tradicional, que é um perfumão também, tá, gente? Perfumaço, assim, super coringa, e o Diva, tá bom? Aí das minhas ânforas, tô colocando os maiores atrás pra ficar mais fácil pra mostrar, tá, gente? Eu tenho o Musky Cedro, tenho também o Anny, um cheirinho de princesa, tá, achando bem gostoso. Também tenho o Peônia e Apricó, tá? O Carpe Diem, da, né, daqueles antigos que voltaram aí. Também tem o Fiji Paradise, tá bom, gente? E também o Inamorata, da mesma linha Carpe Diem, tá? Tenho o Jasmin e Patchouli, o Violeta e Sândalo, o meu maravilhoso Golden Garden, que tá bem, bem potente, o Tati e o Água Fresca. E também tem esse outro aqui, olha, o Crazy Choices, tá bom, gente? Faz tempo que eu não uso esse Crazy aqui por conta do clima também, né? Que não dá pra estar usando aí um perfume, esse perfume bem potente, neste clima que estamos. A linha, é... Egeo, eu tenho o Vanilla Vibe, o Egeo Choque, o Egeo Hit, e esse um também que está no projeto Seca Frasca, e o Dolce Color. Dessa linha aqui, ó, Make B, eu tenho esse aqui, o Urban Ballet, tá bom? Tenho ele também. Tenho esse Hair Code aqui, gente, que é um dos últimos chegados aí também, né? Faz pouco tempo que lançou, maravilhosão. Da linha... É... Lily. Eu tenho esse... Eu trouxe esse frasquinho aqui pra mostrar, gente, que o líquido dele está nesse outro frasquinho aqui, tá, ó? Que é o primeiro Lily, o Lily Essence. Então, esse My Lily aqui, ó, o líquido dele, como esse aqui, né, a bombinha quebrou, não saía, eu perdi 50% do perfume, mas eu coloquei ele nesse frasquinho aqui, tá? Desse aqui, ó, desse Lily Essence. É, esse líquido aqui tá aqui, tá bom? Aí tem o Lily Absolue, da linha Lily, tá bom? O Love, Love Lily. Esse Lily aqui, ó, Lumière, tá? O... Esse... Leodilili Soleil, acho que é assim, tá? A pronúncia. Deixa eu ajeitar eles aqui pra cá. Tá? E nos últimos Lilies, esse Lily Le Parfum aqui, tá? Esse maravilhosinho aqui, maravilhosão, né? Fala maravilhosinho por conta do frasquinho dele, que é pequenininho, mas um tantinho faz toda a diferença, tá? Aí dessa... Que foram descontinuados, esse Intense aqui, ó, eu tenho ele e tenho o Ops também, tá? O Intense e o Intense Ops. Da linha Liz, eu tenho o Liz tradicional. e esse Liz aqui, o Intense, tá bom? Linha, é... Coffee. Coffee Woman, tá? Esse aqui. Perfeitão. O perfume bom, esse perfume aqui, gente. Maravilhoso. O Coffee Woman Fusion. O Coffee Woman Du. E o Coffee Seduct. O Woman Seduct. Da linha Florata, eu tenho esse Florata Flair aqui, ó. Flair Supreme. Esse Florata Simple Love. O Florata também que está no projetinho seca-frasco, o Lamore. Um outro que também está aqui, é o Love Flower. E o Florata Red. E as três miniaturas que também estão no projetinho, que é o Flores Secretas. é o Blue e o Rosé. Tá bom? Vou dar uma ajeitadinha aqui, pra caber os outros. Já tá acabando, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar... aqui, misericórdia. Se cair... Eu acho que deu. Aí... Eu tenho ajeitado pra cá. Aí, tenho esse aqui, olha. O... Elisê tradicional. O Elisê Nui. O Elisê... Sucess. E o Elisê Blank. Que era uma querência por aqui, tá? Esse Elisê Blank. E por último, gente, Gente, eu coloquei junto aqui, tá? Dessa linha que faz parte da, assim, o Boticário tá junto, né? Que é OUI, tá? Não tem nada a ver aqui. O único que eu tenho, mas eu quis colocar ele aqui junto, tá bom? Então, esses são os meus perfumes atualizados de O Boticário, tá bom, gente? É, até agora. Alguns já acabaram, outros novos chegaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? É isso aí. Deixa aí o seu joinha, tá? É, pra fortalecer aí. E é isso aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.